A região centro-oeste, Aécio, terá um superávit superior ou aproximado de 20 bilhões de dólares. Isso graças ao agronegócio, graças à economia pungente que temos aqui, à industrialização crescente, ao serviço e ao comércio, e graças a uma gente trabalhadora, dinâmica, que está agregando cada vez mais tecnologia à nossa produção. Esta região não pode ser desconsiderada. Nós, da região centro-oeste, precisamos de apoio. Nós não queremos esmola, nós queremos apoio governamental para que o nosso desenvolvimento regional possa andar ainda a passos mais largos. E essa nossa região, me permita, Marconi, chamá-la de nossa região, é talvez, dentre todas as regiões do Brasil, a que mais precisa de investimentos em infraestrutura e em logística. Por aqui passa o Brasil, daqui nasce grande parte da nossa produção. E é exatamente a ausência de planejamento que tem feito com que os brasileiros venham perdendo competitividade a cada ano que passa. Os desafios das ferrovias, das rodovias, das hidrovias de 10 anos atrás são os mesmos desafios de hoje, porque não há planejamento e não há, minhas amigas e meus amigos, desperdício maior do dinheiro público do que uma obra que começa e não termina. O homem do campo, o trabalhador rural, seja da agricultura, seja da pecuária, tem que ter o respeito de todos os brasileiros pelo bem que vem fazendo ao Brasil. Precisa ter a audiência do governo federal para que o planejamento possa possibilitar a diminuição do custo Brasil e, obviamente, maior competitividade para a sua produção. Venho mais uma vez ao Centro-Oeste prestar aqui a minha reverência aos homens e mulheres que no campo vêm transformando para melhor o país com novas tecnologias, com inovação e também com respeito ao meio ambiente. É esse o Brasil que nós precisamos valorizar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto